Meu parceiro, eu tô com uma sensibilidade aqui insana, que eu estava aguardando ela para passar para vocês no momento correto. No momento é que eu deixasse essa sensibilidade perfeita, que até os hackers irão tremer. Utilizando essa sensibilidade aqui, até os hackers que jogarem contra você vão estar pedindo essa sensibilidade, porque eles vão estar achando que você é um jogador cheatado também, de tanto capa que você vai estar subindo e de tão fácil que você vai estar dando HS. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo, que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, que eu vou falar seu drag. Eu vou passar para você no meu vídeo de hoje uma sensibilidade e configuração mobile, para você subir capa dentro do Free Fire com qualquer celular Android, utilizando o DPI ou não utilizando o DPI, vai de você do jeito que você preferir. Então já deixa um likezão aí no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela anoral, e se você for inscrito brabo e inscrito fiel, dê fixo o sininho logo aqui embaixo que está ativado e marcada a opção todas, para você sempre ficar por dentro das minhas melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero mandar um salvezinho especial para alguns inscritos e alguns parceiros bravos do meu canal. Um salve para o Genilson Larson, um salve para o Felipe Franco, salvezão para o Gabriel Albuquerque, e um salve para a Adélia que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo, quer ganhar uma salvezão especial do drag no vídeo de amanhã, basta você estar comentando a hashtag, gostar de atacar ou a hashtag MelhorSense, que as pessoas que mais estarem comentando eu vou mandar uma salvezão especial no meu próximo vídeo. E meu príncipe, em todos os meus vídeos, eu estou fazendo um sorteio de diamantes para você que é meu inscrito fiel e sempre me acompanha. Caso você queira ficar por dentro todos os dias desse sorteio de diamantes, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense e o seu ID logo ao lado, comentando a quantidade de vezes que você quiser e que você conseguir. Ressaltando que quanto mais você comentar, mais aumentou suas chances dos diamantes você ganhar. E o sortudo infelizado que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem, foi o meu parceiro PicAlt, que comentou muito o comentário dele acabou sendo escolhido e o sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o canal e o conteúdo. E vou começar passando aqui inicialmente as configurações que ficam dentro do seu jogo. Passando primeiramente para você o tamanho de botão de tirar. Que eu vou passar aqui para você 3 botões de tirar que ficaram perfeitos para esta sensibilidade e para esta configuração. Qualquer um desses 3 que você utilizar, a sensibilidade ficará ótima. E caso você queira, você pode pegar as configurações do meu vídeo de hoje e estar colocando no seu celular. Com o botão de tirar que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado. Caso você ache que a sensibilidade não ficou excelente para todas as armas, você vem e troca por algum desses 3 tamanhos que eu vou passar aqui para você agora. O primeiro tamanho é o 43, O segundo é o 50 e o terceiro é o 55. E estes foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para esta sensibilidade e esta configuração. E destes 3 botões de tirar que eu passei para você, o que eu particularmente gostei mais de jogar, foi o segundo botão de tirar que eu falei. Mas o que eu recomendo você estar fazendo sempre é testar os 3 e achar qual fica melhor para a sua marca de celular e para a sua jogabilidade e para o seu conforto. As próximas configurações são configurações bem simples e básicas e são configurações do seu jogo também. Essas configurações influenciam bastante, por mais simples que sejam. E a primeira coisa que você precisa fazer é estar colocando a sua mira no padrão. Caso ela esteja no preciso e mira no controle total, você volta e coloca ela no padrão. O indicador de dano, você pode estar colocando ele no clássico. O efeito visual, eu aconselho você sempre estar colocando no sem sangue. Caso seu celular seja um pouco mais fraco, assim ele vai estar diminuindo o travamento do seu celular fazendo ele rodar mais liso. E o tipo de mira, você vai estar colocando no clássico. Vou passar aqui agora para você, as melhores DPIs que ficarão perfeitas para esta sensibilidade e para esta configuração. Ao todo eu vou passar para você, 3 DPIs que ficarão perfeitas. Caso seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar. Pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para celais que utilizam DPI e celais que não utilizam DPI. Eu mandei essa sensibilidade para inscritos membros, parceiros e amigos do canal que são da minha confiança. Porque eu não tenho todas as marcas de celular aqui na minha casa. Então eu preciso de pessoas que me ajudem a testar. E eles me confirmaram que a sensibilidade serve para qualquer marca de celular que você imaginar. Serve até mesmo para o Galaxy Pocket ou para o Nokia Tijolol. Essa sensibilidade serve também para celais da Apple. E a primeira DPI que eu vou estar passando aqui para você é a DPI 890. A segunda é a DPI para celais que suportam acima de 600, que é a DPI 705. E a terceira e última é a DPI para celais que suportam abaixo de 600, que é a DPI 510. Essas foram as 3 melhores DPIs que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI no seu celular e ela troque de número, diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar porque isso não afeta absolutamente nada. E dessas configurações que eu passei para você, a DPI que eu particularmente gostei mais de jogar foi a segunda DPI que eu passei. Mas como eu recomendo sempre, teste as 3 e veja qual é a melhor para a sua jogabilidade e para o seu celular. E aí a Príncipe, eu estou fazendo aqui para falar para você que eu adicionei uma função muito importante para o crescimento do meu canal, que é a opção do Seja Membro. Nela eu trago sensibilidades exclusivas que somente os membros do canal conseguem ver. Caso você queira ficar por dentro dessas sensibilidades exclusivas e mais, lá você pode também me pedir a sensibilidade ideal específica para a marca do seu celular, torne-se um membro aqui do meu canal clicando no botão Seja Membro logo aqui embaixo e aproveite todos esses benefícios. Vou passar aqui agora para você algumas configurações ainda bastante importantes. Configurações essas que ficam dentro do seu celular, que servem para você subir bastante capa dentro do Free Fire. Elas vão estar me modificando e deixando o seu Free Fire e o seu celular rodando mais liso. E a primeira coisa que eu vou estar passando aqui é a velocidade da escala, animação e transição da janela, que você pode estar colocando no desativado. Essa opção fica nas opções do desenvolvedor do seu celular, logo acima da DPI ou da menor largura dele. E lá você vai estar colocando ela no desativado. Essa opção melhora o seu Free Fire fazendo ele abrir e rodar mais liso, aumentando o desempenho dele. A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro do seu celular você pode estar colocando no 10%. Algumas pessoas gostam de utilizar e outras não. Caso você seja uma das que goste, arraste todas as casinhas para a esquerda, deixe zerado no seu celular e volte apenas uma casinha para a direita. O tempo de permanência ou clicar após o ponteiro parar do seu celular é muito simples. Basta arrastar todas as casinhas para a esquerda e deixar zerado no seu celular. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte é a mesma coisa. Arraste todas as casinhas para a esquerda e deixe zerado no seu celular. E o atraso a trocar e pressionar ou o atraso a manter pressionado no seu celular, você vai estar colocando no curto. Essa opção aumenta o tempo de resposta do seu celular, fazendo assim você melhorar a sua movimentação. Melhorando a sua movimentação, você vai estar melhorando a sua jogabilidade. E vou passar aqui agora para você a sensibilidade que ficou perfeita junto com as configurações que eu trouxe para você nesse vídeo. Vale ressaltar que essa sensibilidade só vai estar funcionando se você utilizá-la com todas as configurações que eu trouxe para você. E você vai estar colocando aí a mira mais importante no 90, que é a mira geral. A mira para você estar dando só satisfatório. A mira da Red Dot, que é uma mira excelente também para você subir capa na média distância, você pode estar colocando no 88. A mira 2x, para você amassar todo mundo de XM8, de AUG ou então de 1 pelo 4x4 apostado, pode estar colocando no 90. A 4x, para você estar dando só HS de SVD e carapina, você vai estar colocando no 90. E a AWM olhadinha, você vai estar colocando no 20. E esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, que principalmente eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like e inscreva-se aqui no meu canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até amanhã. Tchau. Tchau.